Nego do Borel É uma coisa impressionante É uma coisa impressionante Estamos falando do Nego do Borel Você tem informações? Temos informações que a gente passou rapidamente no programa Que ontem sumiço dele aconteceu A mãe chamou a polícia A polícia foi acionada Pegou o Nego do Borel no motel Com duas moças Muita gente com inveja Muita gente falando que ele fez uma sacanagem Com o público A internet quebrou A internet já cancelou demais Ele é o campeão de cancelamento dos últimos tempos O Nego do Bordel Que não pode nem falar Nego do Borel Essa piada é do Paim Não gostei O Nego do Bordel O Bordel é um lugar onde você vai ter moças Entretenimento adulto É, entretenimento adulto Mas ele é o Nego do Borel Do Borel Borel você sabe a história inclusive Claro que eu sei Borel é uma favela hoje no Rio de Janeiro É uma favela no Rio de Janeiro Fica na Tijuca Sim E era, na época do Império Era a fazenda dos Borel Que são franceses Que eram donos daquela região Exatamente Mandavam Se você Olha o professor Você viu a aula Você viu a deixa Professor Tiburcio Hoje é um morro Hoje é um morro Já foi uma fazenda Sim Dos franceses Mas o Nego do Borel A polêmica maior tem essa foto aqui Que ele mandou O dedo do meio Foi dar um cutuco Foi dar um cutuco Fez muito bem o Borel Só vai dar uma relaxada É, ele disse que Se todo mundo Ele ia se exilar Para refletir sobre a vida Foi dar um cutuquinho Sim Cutuco Duplo Qual foi a última vez que você deu um cutuco? Faz um tempão assim Duplo demorou Nunca deu certo assim Faz uns seis mesmo Sábado Sábado deu um cutuquinho Sábado As quatro Por isso que você é um cara feliz Olha como você vem sorridente Entendeu? Você nem está brigando mais Não briga Muito bem Muito bem É isso meu querido Eu quero saber o seguinte Léo Dias agora Ele que tem informações Ele que tem informações Léo Dias tem as informações Anitta De Nego do Borel Olha só Emílio Eu queria falar para vocês Anitta Não, quer dizer O Nego do Borel Ele parece que bebeu muito E acordou no motel Como o Zuc diz Com duas mulheres Eu quando bebo Acordo com o meu cachorro Me lambendo Literalmente O Nego do Borel Ligou o foda-se Depois da fazenda E eu fiz a cobertura Como sempre Meu amor O pessoal está estranhando Que a Record Não fez nenhuma reportagem Do sumiço Do Nego do Borel Mas é uma questão de lógica Querido Se ele sumiu É porque está na Record Não é? Muito bem Vamos agora Senhoras e senhores Para ele Ele que tem O melhor stand-up do Brasil Ele Está fazendo shows Adoitado Sim Ele Que é o nosso querido Rogério Que está bem nervosinho O Bolsonaro O Zé Espingarda A veia na barriga O que ele fez A veia na barriga A veia na barriga Saltou na virilha Ontem Ontem ele foi o honorato Não foi o honorato não Porque vem tudo daqui Não vem daqui não O cara está falando Que o Benê Barbosa É ser o honorato É o bingo do Benê Maravilhoso O honorato do Benê Barbosa O capê saiu Rogério Morgado Domingão Lá em Londrina Fazendo show solo De stand-up comedy Poucos ingressos Então entra na Simpla.com.br Domingo em Londrina Dia 12 No feriado Terça-feira Indústria Comedy Ali na Zona Norte De São Paulo Na Avenida Engenheiro Caetano Álvares Junto com Renato Tortorelli Cris Paiva Dia 13 Quarta-feira Campinas Rock'n'Hop 14 Lorena 15 em Cerquilho Dia 22 em Catanduva 29 e 30 Em Goiânia Você galera aí De Goiânia 29 em 30 São dois dias Entra também Pelo simpla.com.br Assim como a galera De Jataí Perdeu alguma data Entra no Arroba Rogério Morgado Tem a aba De Destaque Da Agenda De Outubro E de Novembro Já aberta lá Pra você conferir Onde eu vou fazer Meu show solo Tá bom? E ó Galera aí Que tava pedindo Ai Botini Eu quero Talk'n'Show Eu quero Talk'n'Show Talk'n'Show De volta Sim Em Novembro Você vai ver Talk'n'Show No Teatro E aonde vai ser Teatro Gazeta Ai Botini Eu quero Botini Botini é genial Botini conversa Com ele mesmo Exatamente É a própria escada É uma senhora Cadê o Talk'n'Show Cadê o Talk'n'Show De volta De volta No Teatro Gazeta Nicolás Ferreira O convidado Já tá à venda No simpla.com.br E também Florianópolis Duas datas Com o Abrice Verde Pensa no evento .com.br